Laude vai pra vitória pra mais um título do CBLOL! E tá aí então meus amigos, as torres de Nexus vão pro chão! Pode começar hoje aqui a dinastia da Laude no League of Legends, porque o bicampeonato é real! Nexus exposto e vem, faz o L, Arena CBLOL! A Laude é bicampeã do CBLOL! Faz o L de Laude, faz o L de Londres! Que partida, que série mais um 3x0! E pro lado da PEN deve ser desesperador mesmo, mais uma vez essa mesma situação! 3x0, ressoante, intenso! Tá aí meus amigos, todo mundo já mais uma vez nessa torcida! E galera, vamos pra contagem regressiva aqui agora pra erguer o traféu, hein? Todo mundo, 5, 4, 3, 2, 1! A Laude é bicampeã do CBLOL! E muito merecido, um bicampeonato de muita revelação, de muita coragem, como a gente falou mais cedo, de recuperação, de um time que começou com muito hype, depois ficou desacreditado, porque teve muitas dúvidas em cima do seu novo membro, mas que voltou 100% e só melhorou! Série a série, semana a semana, principalmente o Root, foi um monstro! Pois é, de maneira espetacular! E o Rafa já tá lá, então vai com você daí, Rafa, porque essa galera tem muito pra falar! Exatamente, eu tô aqui com o Tim, parabéns por mais esse título, deixa eu te contar uma coisa? Com o SMD5, você entrou pra história com o jogador com mais kills no CBLOL! Eu vim com um objetivo no SMD5, que era pegar 7 kills, e foi cumprido, e a gente foi campeão ainda, pô, perfeito! Que sorte é nossa? Que sorte é nossa, né galera? Mais uma vez um 3x0! Então, quando eu fiz o 3x0 no começo do split, eu tava prevendo o futuro já, essa que é a moral! Parabéns, viu Robôzinho, vou falar com você, depois eu falo com todo mundo aqui! Robô, com licença, Robô, o seu quinto título, cara! Nossa, eu tô muito feliz, já já tô em você, hein, TT, vamos que vamos! Tá bom, e você tá aí com esse penta, como é que é isso pra você? E agora vocês vão pra Londres, né? O que você espera dessa viagem aí pra Londres também, representar a gente no MSI? Cara, era tudo que a gente queria, no WorldScan de jogo no ano passado, a gente sentiu que dava pra ter ido bem melhor, A gente viu que foi bem, pequenos detalhes, a gente sabia que com a adição do Root também, a gente consegue jogar de um jeito bem melhor pra lá pra fora, então eu tô bem ansioso, eu tô muito confiante também, eu sei que a gente vai conseguir representar bem o Brasil, e 5 títulos, finalmente! Robô, você foi considerado o MVP da etapa, já te deram esse título aqui, como é pra você saber? Tanta reviravolta aconteceu com você, você não começou tão bem, começou jogando muito de Olaf, como é isso? Cara, é muito gratificante, mostra que todo o treino que eu tive, deu o resultado, acho que todo mundo ficou com muito medo, eu queria muito jogar de Renekto Olaf hoje, mas infelizmente não deu, a galera, tenho certeza que suspeitaram aí do meu Jax, né? Que a galera deve ter duvidado, mas eu treinei bastante também, então é muito bom ver o resultado no palco. Parabéns, Gil, parabéns pra essa vitória de você, Cels, vem pra cá, Cels, você, mais um título pra carreira, a gente tava comentando hoje o quanto você se supera a cada final que você mostra aqui pra gente também, né? Começou lá com o Dudes, depois teve a reviravolta com o Brance, e agora com o Root. É, então é uma... não sei, tô me sentindo muito feliz, porque eu acho que eu tive muita sorte também de ter o Root, eu acho que ele é um cara muito bom, e a adição dele me fez ser um player muito melhor, então tô muito feliz com todo mundo do time. São dois títulos aqui, é seu terceiro título, na verdade, você se igualte, né? Sim, então é uma... era um objetivo meu, né? Tentar se igualar esses caras tão bons no passado, como o Jockster, o Redbert, então tô muito realizado. Parabéns aí, eles todos agora vão pro DDN, enquanto isso a gente fala aqui com os nossos importes que fizeram todos. Obrigada, viu, pessoal, vocês estão agora lá pro DDN pra falar com o Takeshi também. Enquanto isso, o Croc e o Root, vem aqui com a gente, Sangue. Como é que você se sente ganhando mais uma final? Acho que o CBLOL te abraçou assim como um dos nossos jogadores mais queridos, como que você se sente com tudo isso? Eu sempre estou feliz de tanta... de tantos fãs torcerem pela gente, e em troca disso, em resposta disso, hoje a gente venceu a grande final. É essa sezão prêmio de saí agora. Tem muito time que já tá classificado lá. Tem algum jogador coreano que você te inspira e que vai tá lá? O time do que você está lá? O time do que você está lá? Ah, eu tenho um fãs torcerem, mas eu só vou encontrar o DFM e o DFM, então eu sempre vou ganhar. O DFM? O DFM? Muito bom, vamos falar um pouquinho com o Root? Obrigada, viu? Vamos falar aqui com o Root. Root, você foi uma grande revelação nesse split. Muita gente no começo desse split falava que você só jogava Desire, e você provou pra todo mundo o grande jogador que você é. Queria saber um pouco mais sobre isso e o que te levou pra essa transformação que você teve nesse split. Derrida a gente tem que se tornou. A gente vai jogar jogo onde fazia. O que é que a gente tem pro seu campo, por favor? Caramba, o другой jogador que você jogou pra. A gente tem que jogar jogo em pra, então eu apenas vou jogar jogo aqui. O que é que a gente tem que jogar, falar que a gente tem que jogar e fazer. O que é, eu acho que a gente tem que jogar o jogo. O que é que sempre é o jogo com o jogo, eu acho que tem que jogar em batalha. Eu gostava apenas da Shaya, mas pelo time, aparentava que gostava que eu pegasse Shaya, mas dessa vez eu sempre tive outros campeões para escolher e assim consegui mostrar o jogo. Tenho mais uma novidade para você. Você foi considerado, você é na verdade, o MVP dessa série. Como você se sente sabendo disso agora? A galera tá aqui gritando, Ruth, I love you, viu? Primeiro, eu fiquei muito feliz, o começo eu não gostava, mas o final foi o MVP. Nós somos mais bons, porque se nós jogamos, eu posso ganhar. Apesar de ter começado meio mal, estou muito grato de conseguir um MVP. E como o nosso time já joga bem, era só a gente fazer nossos plays que estava garantido. Eu sei que você já sabe disso, então vamos lá, faz o L? Faz o L? É. Moderna. É isso!